As vendas do comércio varejista em dezembro registraram queda de 0,5%. Para o IBGE, é o primeiro resultado negativo após seis meses consecutivos de crescimento. No ano, a venda do setor de alimentos, bebidas e fumo registrou crescimento no volume de vendas de 8,4% em relação ao ano anterior. Com isso, o setor de alimentos respondeu por 45% da taxa anual do varejo, sendo assim o principal impacto no resultado anual do comércio varejista.